Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! No novo filme do Lucas Neto, Acampamento de Férias 4, O Desafio Final, o Lucas Neto beija a atriz Beatriz Couto, que faz o papel como princesa. Será que a Jessie ficou com ciúmes? Nas redes sociais, muitos fãs se revoltaram com essa cena, dizendo que ele não podia fazer isso porque ele tem esposa e filho. Já outros fãs apoiaram, dizendo que o Lucas está apenas atuando como ator, que ele é um personagem e não é algo da vida real. Bom pessoal, lembrando que o filme já está disponível na Netflix. Mas e aí, o que vocês acham do Lucas ter beijado a Beatriz Couto? Vocês são a favor ou contra? Falem pra gente nos comentários, deixem um like no vídeo e se inscrevam aqui no canal. Até mais galera! Tchau! Tchau!